Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Hoje é o dia que eu vou ter que desligar todo o sistema, desligar o inversor, desligar tudo. Aí você me pergunta, Moisés, mas precisa desligar o inversor? Já que você pode ligar a condicionária no inversor e vai funcionar do mesmo jeito. Bom pessoal, precisa. Por que pessoal? Eu vou ter que desligar as baterias, vou ter que desligar as baterias, conectar as baterias. Até mesmo para manutenção também, porque eu vou mudar lá para cima. Então eu vou precisar desligar tudo e jogar a condicionária direto na rede, beleza? No quadro da casa. Desligar todos os inversores, desligar a energia dos inversores, beleza? Então acompanha aí. O controle todo agora vai ser aqui. Agora que nós vamos ter que tirar essas telhas que eu tive que colocar aqui para minimizar a água, né? Estava molhando muito. Então eu tive que colocar essas águas aqui para minimizar e a gente conseguir durar um dia, né? Eu tive que comprar um primeiro utilizante, pessoal, porque é o seguinte, eu vou passar, eu vou ter que passar na laje, porque na hora que eu tirar esse aqui, cai qualquer chuva, já era. Lascou tudo lá. Então eu tive que comprar um balde para passar pelo menos nessa área aqui, onde é mais crítica. Como eu amarrei tudo de arame, aqui tudo de arame, só vim com... Vai ficar fácil já de tirar aqui, é só vim com... Aí, só vim aqui, ó. Pronta. Um lado, ó. Ó o outro aqui também, ó. Ó, tá vendo aí? Ó, aqui, ó. Vem aqui com o alicatezinho. Ó. Aí o outro aqui também, ó. O outro aqui também. Aqui, ó. Ó. Cês já devem imaginar, né? A dificuldade que foi para colocar. E a dificuldade, então, para tirar, cês nem imaginam. Cês vão ver aí com seus próprios olhos. Ó. Ó. Ó, ó. Pessoal, o sistema já todo desligado Minha inversora já estou usando a energia da concessionária O lado bom, vamos pensar para o lado bom O lado bom que nós vamos terminar ali com fé em Deus E o prazo ali é mais ou menos 30 dias Mais ou menos 30 dias Um outro detalhe interessante é o seguinte Que a gente vai poder calcular exatamente quantos quilowatres que eu vou gastar em um mês E hoje é exatamente dia 1º de junho de 2020 Então a gente vai conseguir até o dia 1º saber Quantos quilowatres que a casa, as duas casas gastou E aí a gente vai saber quantos que a gente está economizando em dinheiro Quantos que vai vir É isso aí pessoal Então nos veremos em breve aí com fé em Deus Vamos botar para a mulher aí E aí E aí